E aí pessoal, hoje eu vou falar sobre os tipos de motorhome, de trailer, tem os mais antigos, os mais novos, os importados, os reformados Vamos aproveitar para dar uma olhada aqui, mostrar para vocês o que a gente tem de variedade aqui Pelo menos aqui no camping, é alta temporada, nós estamos em Barra Velha, Santa Catarina E tem uma série diferente deles Então vou aproveitar para mostrar para quem não conhece, um monte de diferenças e um monte deles diferentes Vem comigo Bom, para começar tem as velhas combinhas Aqui no camping eles adaptaram duas que não rodam, só para as pessoas poderem dar uma olhada e ver como é que é A gente já falou disso no vídeo sobre a nossa viagem E muita gente adapta a Kombi, Piruacombi e faz um pequeno motorhome Essa é uma das possibilidades Uma outra possibilidade que muita gente faz são os furgões, adaptação dos furgões De várias marcas, modelos, anos, diferentes E cada um faz a sua adaptação, alguns profissionais mandam fazer, outros fazem em casa mesmo E dão um jeito, né? Vamos dar uma olhada nos furgões aqui Aqui tem um Uma piazinha externa Ali Tem mais dois Iveco, Mercedes E aqui você já tem os comprados prontos, adaptados de fábrica, né? A Santo Inácio O Iveco Já são os maiores, os motorhomes maiores Aqui tem mais dois exemplos Desses que são comprados da Santo Inácio Montado em cima do chassi do Iveco Esse é bem comum Tem um slide São já motorhomes bem mais caros Agora em termos de adaptação Tem uma porção de caminhão, micro-ônibus que também são adaptados Esse aqui é um exemplo de um deles Vou mostrar os caminhões e os micro-ônibus adaptados também Aqui tem um dos caminhões e os caminhões Ali Epilha Maia 50 Haia Bom, em termos de trailer, a gente tem também uma grande variedade, os mais modernos, mais antigos, os reformados, os inventados. Vamos dar uma olhada. Aqui, por exemplo, a gente tem o nosso, que é o Winnie Bargo. Estamos com o vizinho também, que já é um trailer novo, importado e moderno. Assim como esse aqui, que é o nosso vizinho aqui. E aquele que está lá no fundo, a mesma coisa. Esse é o antigo Kármán Caravan, reformadinho. Ali no fundo tem outro, o menor vem um pouco. E aqui a gente tem um turiscar, um exemplo. Esse é um antigo reformadinho e aquele é um novo. Esse aqui é um outro turiscar, antigo e reformado. Praticamente novo, só que é dos antigos. Mais um da Kármán Caravan, também antigo, bem conservado. E ali no fundo, um outro turiscar novo, um pouquinho menor do que aquele primeiro. E aí você tem as adaptações, né? As carretas, tem para transporte de animais, tem feito em casa. Esse é um exemplo. Ali tem outro. Fiz o menorzinho. Tem um chamado quinta roda, que ele não fica engatado no engate do carro, mas ele fica engatado em cima da caminhonete. Esse exemplo aqui. Aqui tem um outro, quinta roda. Então, como vocês podem ver, muitos ônibus também são adaptados, né? Ônibus grandes, vários tipos. Novos, novos, mais velhos, maiores, não só os micro. Os ônibus grandes também viram motorhomes. Os ônibus grandes. Os ônibus grandes. Os ônibus grandes. Todos os outros. E aí? Amém. Amém. Ônibus. Carreta que vira barraca também. É isso aí, gente. Uma pequena amostra desse universo. Tem muitos outros tipos, né? Tem gente que adapta até em Fiat. Já vi 147, acredite se quiser. Baixa o banco da frente, bota uma caminha, uma cozinha retrátil. E tem de tudo aí. Tudo que é carro, você consegue. Tudo que é solução. Depende do tamanho do seu bolso, do luxo que você quer. Mas o importante é você se divertir e viajar por aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa um joinha. Se inscreve no canal, acompanha a gente nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!